Voltamos, crianças! Agora com a nossa aula de Matemática e Ciências da Natureza. Já estão descansados, agora a gente já pode continuar aqui com a nossa aprendizagem. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre os animais domésticos, sobre os pestes, os cuidados que a gente precisa ter com esses animais. Eu já começo a nossa aula falando desse assunto. Antes, eu vou continuar com aquela historinha que eu comecei a contar na última aula, lembra? Desse livro aqui, muito, muito longe. Vamos descobrir o que foi que aconteceu com aquele porquinho que se chateou com a mamãe e resolveu sair de casa. Lembra? A gente parou no momento em que ele pegou a bicicleta e decidiu ir embora. E a mamãe ficou lá observando, preocupada com o que poderia acontecer com ele. Vamos descobrir. Então, lá foi ele, né? Com a bicicleta. E aí, a mamãe ficou de casa perguntando. E se você precisar de um capacete? Ele respondeu, sem problema. Ó, será que pela imagem aqui, será que teve problema? Ele tá sem capacete? Acho que sim, né? Ladeira abaixo, lá foi ele. Com a bicicleta. Se jogando, sem capacete. Eu acho que ele quase caía aqui dessa bicicleta. E a mamãe em casa perguntando. Onde você vai dormir? No chão. E se chover, vou ficar molhado. Ele respondia, bem emburrado, bem chateado. Olha pra esse porquinho. Ele parecia feliz, criança? Eu acho que não. Ele não tava contente de estar aqui, ó. Dormindo. Embaixo de uma árvore, tomando a chuva. Num lugar tão desconfortável. Não é melhor você levar uma barraca? Um saco de dormir. Um casaco bem quentinho. O seu cobertorzinho. E o Boris? Claro, o Boris também. O Boris era esse cachorro aqui. E o Tigre? E o Hélio? E a Lina? Claro, querido. Ele foi juntando tudo que ele tinha em casa. Pra levar. Pra sair de casa. Foi pegando tudo. Pegou o cobertor. Pegou a barraca. Pegou os animais de estimação dele. E o Pimpão? E o meu carro de corrida? E o Cowboy? E o Curioso? Foi pegando todos os brinquedos. Eita! Que parecia que ele queria levar mesmo. Era a casa. Olha como ele foi na bicicleta. Se desequilibrando com tantas coisas. Por que não? Por que não levar mais coisas? E aí a mamãe disse assim. Tem alguma coisa a mais que você queira levar? Que sabe um pedaço de bolo. Bolo? Tem bolo? Tem, querido. Mas ainda não está pronto. E você já se arrumou? Para ir embora? Não. E ir embora? Eu não vou a lugar nenhum. Tenho tudo o que eu preciso. Bem aqui. Essa foi a resposta do porquinho. Então, no final da história. Ele decidiu que não ia mais embora. Já que tudo o que ele precisava. O carinho da mãe. O aconchego de todas as coisas. Todos os brinquedos. Todos os animais domésticos. Tudo o que ele precisava. Estava ali naquele ambiente. Ele não precisava mais ir para lugar nenhum. Ele percebeu. Que fora dali. Indo chateado daquele jeito. Ele ia passar frio. Fome. Correr vários riscos. Sem necessidade alguma. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Tenham aprendido também. Com a história. Com a experiência desse porquinho. Tá? Agora, eu vou iniciar a nossa aula de matemática e ciências da natureza. E aí, numa próxima aula, eu trago outro livro para a gente conhecer uma outra história. Combinado? Vou mostrar agora a apresentação dessa aula. Então, hoje, na aula de matemática e ciências da natureza, o tema será cuidados com os pés. Então, crianças, com essa aula, vocês vão aprender a descrever as características dos animais. Vão aprender também a comunicar quantidades utilizando objetos ou a larguidade. E vão conhecer também os cuidados essenciais para manter a saúde dos pés. Vocês sabem quais cuidados que a gente tem que ter para manter a higiene e a saúde das pessoas que moram com os pés? Conta para mim. Aí, na sua casa, tem algum animal de estimação? Você sabe que cuidados devemos ter com esses animais domésticos? Você sabe o que fazer quando a gente encontra um animal abandonado ou maltratado na rua? Deixa eu contar para você. Quando a gente tem animais domésticos em casa, precisamos tomar alguns cuidados para manter a saúde deles e manter a nossa saúde também. Então, por exemplo, deixar pés desacumuladas, urina de animais, pode fazer mal para a nossa saúde, né? Gerar alguma doença, tanto nas pessoas que moram com esse animal, quanto na própria animal. Tem alguns cuidados que devemos ter, como dar banho neles, providenciar a alimentação, água, passeios para que eles não fiquem estressados. Porque os animais, assim como nós, também precisam de atividades de lazer, tá, criança? E tem alguns animais que não tem lá. Tem alguns animais que moram na rua, que foram abandonados pelos seus donos, né? Deixados ali na rua. E aí, a gente vai ver aqui durante a aula que tem alguns cuidados que a gente pode ter com esses animais. Vamos ver agora o que a gente pode fazer pelos animais domésticos, aqueles que tínhamos em casa. Um cuidado importante é dar banho, cuidar da higiene desse cachorro, desse gato, desse passarinho, desse coelho. Seja lá qual for o animal que tem aí na sua casa, tá? É importante cuidar da higiene dele. Porque se você não cuida da higiene dele, não dá banho, por exemplo, ele pode ficar com pulgas, né? Com... 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 Bichinhos ali pelo corpo dele, que pode gerar uma doença, tá? E essa doença dele pode passar para as pessoas que moram com ele. Tem uma doença contagiosa. Além de que, se você não dá banho no seu animal, ele vai ficar com um cheiro forte que vai prejudicar a convivência dentro do seu ambiente. Você não vai conseguir viver em um ambiente com um odor. Também precisamos cuidar de uma alimentação adequada para os animais. Tá, crianças? Os animais, eles não se alimentam da mesma forma que nós seres humanos. É uma alimentação diferenciada, que seja capaz de dar os nutrientes, os nutrientes que são importantes para manter a saúde, dar energia para esses animais. Então, por isso que é importante fazer acompanhamento com o veterinário também, para que ele indique qual é a ração ideal para o seu animal. Não vale dar a mesma refeição que você consome para o seu animal. Também é muito importante cuidar da vacinação. É isso aí. Da mesma forma que nós seres humanos precisamos ir ao médico, precisamos de vacinas para prevenir doenças, mas os animais também precisam se vacinar para prevenir doenças e visitar o veterinário, que é um médico especialista na saúde de animais. Agora vamos ver alguns cuidados que a gente pode ter com os animais que a gente encontra na rua, que muitas vezes estão ali abandonados, maltratados. Você já encontrou algum animal assim aí na sua rua, no seu bairro? O que você sentiu? O que você pensou em fazer? Tem algumas coisas que você pode fazer. verificar se o animal tem dono, porque talvez ele esteja ali perdido. Ele tenha saído de casa sem os donos perceberem e ele pode estar ali perdido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se esse animal tem dono. Você também pode contribuir alimentando os animais que estão na rua. Você pode, se a sua família puder, você pode colocar ração no recipiente aí na frente da sua casa, na sua rua, para que os animais de rua possam ir ali e se alimentar. Você também pode fazer uma campanha de doação, perguntando para alguns vizinhos, alguns familiares, se eles gostariam de adotar um animal. Ou também entrar em contato com órgãos responsáveis por esse procedimento no município. Ver se o município tem algum sangue ou alguma instituição de adoção de animais. Agora, crianças, eu tenho aqui uma atividade para você fazer aí na sua casa, tá? Você vai fazer uma pesquisa sobre os animais abandonados nas ruas da nossa cidade e aí no bairro que você mora, tá bom? Então, você pode fazer essa pesquisa nos jornais, tá? Na internet. Você pode responder a essas perguntas com a sua pesquisa. Na rua em que você mora, existem animais abandonados? Você já viu aí animais espalhados pela rua? Que animais são esses? Você vai contar quantos animais são. Tem cachorro, tem gato, tem cavalo. Você vai ver que animais são esses. E vai contar quantos são. Quais são as características? Qual é a cor? Qual é o tamanho? De cada animal que você viu. E aí, de posse dessas informações, você vai registrar em uma tabela, utilizando desenhos, número escrita. Você vai desenhar um quadro aí na sua cadena e fazer algumas colunas nesse quadro para a gente chamar de tabela. E aí, nessa tabela, você coloca lá o nome do animal que você encontrou na rua. É um gato? É um cachorro? E do lado você vai colocar a quantidade e as características desse animal. Tá bom? Agora, eu tenho um desafio para você. Você vai realizar alguns desses cuidados que a gente viu aqui na aula com os seus pets. Se você tem algum pet em casa, tem algum animal de estimação, você vai fazer alguns desses cuidados. Como dar banho, fazer higienização para o local onde ele fica, lavar os recipientes do alimento, da água, brincar com ele. Essa vai ser a sua tarefa. Essa vai ser a sua tarefa, o desafio dessa aula. Você cuidar do seu pet. Inclusive, crianças, essa pode ser uma tarefa e você pode conversar com seus pais, com seus responsáveis e assumir a responsabilidade por cuidar do seu animal de estimação. Lembre-se que é muito importante em um ambiente familiar dividir as tarefas. E essa pode ser uma tarefa que você pode assumir. Agora, a gente vai retirar aqui a apresentação do slide para relembrar as espécies que a gente viu na aula de hoje. Então, na aula de hoje, a gente viu os cuidados que precisamos ter com os animais domésticos, com as pets. Vimos que é importante... E manter a higienização desse animal, dando banho. Que é importante... Promover uma alimentação adequada, tá? Que não seja a mesma que você consome. Vimos também que é importante... Cuidar da vacinação e das visitas ao veterinário, ao médico veterinário, para esse animal. Também vimos que existem alguns animais que estão abandonados, maltratados na rua. E que a gente pode contribuir de alguma forma. Como, por exemplo, verificando se esse animal não está perdido, se ele tem um dono. Providenciando a alimentação para que esses animais não fiquem ali. Maltratados com o fome. E... Eu deixei um desafio aí para você. Preencher uma tabela, verificando aí se na sua rua, no seu bairro, tem alguns animais de maltratados que estão na rua, abandonados. E aí você preencher essa tabela, quantificando, colocando as quantidades e as características desses animais. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Tenha aprendido bastante. E esteja preparado para ir cuidar do seu animal de estimação. Agora a gente vai se despedindo. Nos vemos na próxima aula. Beijo grande. Tchau. Tchau.